Música Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é misericórdia e clemência, indulgente e cheio de amor. O Senhor é bom para com todos, misericordioso para todas as suas criaturas. Pai que nos ama e acolhe, o Senhor está sempre disposto a perdoar-nos. Abraçados pela sua infinita misericórdia, recordemos seus inúmeros favores e o bendigamos este amor. Ouçamos o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e coloquei um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou-o a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedecia qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho e esbanjou teus bens com prostitutas, Matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, Porque este teu irmão estava morto e tornou-o a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da Salvação Todos nós, hoje, podemos nos considerar um filho pródigo. Vivemos fazendo as contas e pedindo a Deus a parte da herança que nos cabe, Saindo da casa do Pai, onde temos à nossa disposição Fartura de alimento para saciar a nossa fome de felicidade. Desejando-nos apossar de uma falsa liberdade, Somos impulsionados a procurar no mundo a mesma comida que os porcos comem. Por isso, nos damos mal e voltamos pedindo perdão. Quando nos afastamos de Deus e arrependidos queremos voltar, Também nos enganamos, Pois erroneamente entendemos que o Pai quer ter conosco Uma relação de patrão e empregado. Voltamos querendo ser recebidos como empregado E regressa cabrunhado sem direito nenhum Para somente receber um prato de comida E não percebemos que ele está de braços abertos Para nos receber como filhos amados, Pondo à nossa disposição Tudo quanto possui Para festejar o nosso retorno com um banquete. Precisamos entender que em uma relação de pai e filho A todo momento podemos ter acesso a nossa herança Para usufruí-la de uma maneira que nos faça desfrutar a vida e ser feliz. Não precisamos de fazer cálculos exigindo a nossa parte Como se fosse um salário Que apenas serve para comprar coisas Que não tem serventia Pois alimentam exclusivamente Os desejos da nossa humanidade Jesus nos dá uma demonstração De como é a mentalidade de Deus O pai sempre sente compaixão pelo filho Que se arrepende O processo da volta começa com arrependimento Quando nos afastamos de Deus E queremos ser dono da nossa vida Desejando ter liberdade Para viver sem restrições E fazer o que nos dá na telha Sofremos as consequências Há um momento em que nós nos sentimos perdidos Afundados na lama Famintos e humilhados O pai nos espera Podemos voltar Ele nos receberá Porém precisamos estar arrependidos e humildes Sem razões e justificativas Para que o perdão realmente aconteça E faça sentido para nós Quem não se arrepende Não precisa ser perdoado Às vezes Nós somos o filho mais velho Que não compreende Que não compreende o porquê Da misericórdia de Deus Para com os pecadores Vivemos na casa de Deus Como hóspede Que não se sente à vontade Nem se acha com livre arbítrio De provar de tudo Que o pai põe A seu dispor E quando retorna o filho pródigo Nós também não compreendemos A compaixão que o pai tem Para com ele E queremos que Deus faça tudo De acordo com a nossa justiça Que é injusta O pai, porém Quer colocar à disposição de todos Igualmente A herança que ele nos destinou A nossa salvação Oremos Bondoso Jesus Com a parábola do pai misericordioso Tu nos mostras o retrato do pai celeste Ele acolhe com afeição o filho que volta arrependido Também tu, Senhor Tens atitudes de predileção para quem te aceita E busca de coração sincero Pois vieste para salvar o pecador Que se converte Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto